Já estava na cama preparado para dormir quando aconteceu isso aqui no Twitter do Atlético Paranaense. Eu sou um cara muito competitivo, posso também agregar aquilo que eu aprendi nesses anos todos. Depois da chegada do Abner ninguém esperava, mas o Furacão apresentou um reforço, esse sim, de muito peso para o restante da temporada. Vem com a gente, vamos ver se a chegada do Adriano é necessária ou não é para o Atlético, para o restante da temporada, para a próxima temporada, enfim, tira mais. O que eu falei, eu já estava preparado para dormir, computador desligado, luz apagada, só estava mexendo no celular, quando de repente essa notícia que pegou todos de surpresa, até depois da chegada do Abner, era um nome que parecia descartado, mas o Atlético acabou trazendo. É um jogador que pode jogar na direita, pode jogar na esquerda, pode jogar no meio, onde eu acho que vai acabar sendo utilizado. Mas a questão do Adriano ultrapassa a questão futebolística. O anúncio do Adriano numa semana de um jogo importante, como é esse o jogo contra o Boca Juniors, representa uma concretização de uma boa fase. Isso é muito importante numa semana de jogo decisivo. São as reservas goleando, é uma classificação heroica com o Flamengo há pouco tempo, é a contratação do Abner, que eu não deixei de ser uma contratação para ele levar a moral, por ter disputado com o Clube da Europa, por ter disputado com o Corinthians, mesma coisa do Adriano. O Adriano chega, o Adriano tinha mercado para jogar no futebol europeu ainda, o Adriano não conseguiu fechar para o São Paulo, São Paulo não conseguiu chegar às cifras que o Adriano queria e hoje o Atlético Paranaense consegue chegar às cifras de clubes grandes, dos maiores clubes do futebol brasileiro, o Atlético consegue se equiparar firmando, se firmando nesse seleto grupo. Então a contratação do Adriano ultrapassa a questão futebolística, a questão de moral, a questão de confiança, que vai ser muito necessária essa semana, que vai ser muito importante antes do jogo contra o Boca Juniors. Eu ainda vou ter que ler melhor, eu ainda vou ter que me atualizar mais sobre a contratação do Adriano, a questão de tempo de contrato, a questão de valores, mas acho que é uma contratação muito importante por botar o Atlético entre os maiores clubes da América. Hoje o jogador grande, jogador de Barcelona, jogador com muita moral, fecha com o Atlético, entendeu? Então, se é necessário ou não, é necessário sim, vai dar confiança, vai dar moral, vai dar um grande reforço. Como eu falei, pode jogar na esquerda, mas na esquerda acho que o Atlético está bem resguardado, com o Abner e com o Azevedo, que está bem, algo que eu tinha muita dúvida se aconteceria ou não, o Azevedo está muito bem. Na direita eu acho que ele não vai acabar jogando improvisado, eu acho que ele vai acabar jogando mais perto do gol, vai acabar jogando no meio, vai fazer uma função central, é um jogador muito inteligente, é um jogador de um bom passe, de uma boa finalização de longe, tem muitas qualidades. O Adriano, talvez se jogasse na linha de quatro, na linha mais defensiva, tivesse algum problema em questão de velocidade, em questão de intensidade, mas jogando no meio é um jogador que pode explorar muito esse jogo longo, esse jogo em profundidade do Atlético. Então foi uma senhora contratação, uma baita contratação, pegou a gente de surpresa, mas tenho certeza que vai render muitos, muitos, muitos frutos para o Atlético. Mais um acerto, mais um grande reforço da diretora nesse meio de ano. O Atlético vai muito mais forte o restante da temporada. Beleza, rapaziada? Correr para editar aqui, lançar esse vídeo novo para vocês. Tamo junto, é nóis!